Quando falam o discurso da nova e velha política, eu sempre digo que, para mim, hoje não existe nada de novo e nada de velho. O que existe é a boa e a péssima política. E quando eu trato de pessoas, de parlamentares que já estão no parlamento já há muitos anos, eu uso o Luiz Paulo como referência. Eu entendo, sim, eu acho que ele é um excelente parlamentar, apesar de ser social-democrata. Mas, Luiz, se um parlamentar que expõe seu voto ou sua opinião não admitir que essa opinião seja contestada, não faz sentido mais o parlamento. Todos os questionamentos que eu faço são ideológicos, não tem absolutamente nada a ver com a pessoa do parlamentar. Então, só para reforçar aqui, obviamente, que os meus questionamentos não têm absolutamente nada com a pessoa do deputado Luiz Paulo, mas sim com os argumentos que ele trouxe, que eu discordo totalmente. Obrigado, presidente. Como diz o poeta Luiz.